Nesse vídeo a gente vai falar sobre os 10 erros mais comuns ao montar um PC. Esse é o segundo vídeo da série. O primeiro a gente falou sobre os 10 erros mais comuns ao comprar as peças. Então, nesse vídeo eu já estou assumindo que você comprou as peças para o seu PC e vai montar ele. Então vamos lá direto para os erros. Bora para o vídeo. Se você já tiver cometido algum desses erros, deixe nos comentários para a gente poder dar umas risadas, ver qual foi a sua experiência e vamos para o primeiro erro. O primeiro deles é montar o computador na ordem errada. Bom, não existe uma sequência definitiva de qual é a ordem das peças para você montar o computador. Mas uma boa dica, sim, é já começar primeiro montando o SSD M.2, a memória RAM e o processador na placa-mãe, a fonte no gabinete e depois juntando essas coisas e continuar a montagem. É bom, por último, a gente montar a placa de vídeo dedicada. Isso porque ela é muito grande e depois que você coloca ela ali dentro do gabinete, atrapalha você de fazer as conexões dos cabos que você precisa fazer. Minha dica seria uma ordem mais ou menos por aí. Mas você pode variar e também se o gabinete tiver algum manual falando a ordem que ele indica, muitas vezes é bom dar uma olhada porque pode ter alguma coisa específica desse modelo de gabinete. As ventoinhas sempre sopram o ar para essa parte aqui que tem esse suporte. Então, ela pega o ar desse lado aqui e sopra para esse outro. Se você colocar todas as ventoinhas soprando ar para fora do computador, não vai ter um fluxo de ar bom. Mesma coisa se todas estiverem soprando para dentro. Você tem que colocar algumas ventoinhas soprando o ar para dentro e outras para fora. Normalmente você pensa assim, umas vão soprar para dentro aqui e outras do outro lado vão pegar esse ar e vão soprar para fora. Assim você tem um fluxo de ar. Isso é um erro que muita gente comete de acabar errando aí na orientação na hora de montar essas ventoinhas. A fonte, ela tem essa ventoinha aqui e independente se a fonte do gabinete é alta ou baixa, ela sempre está virada para baixo. Quando o gabinete, a fonte fica embaixo, ela vai ficar aqui virada para baixo e vai ter uma saída de ar aqui embaixo do gabinete. Se o gabinete fica com a fonte alta, ela continua virada para baixo e aí eu não sei porque, mas jogam o calor ali e vai misturar com aquilo da fonte. Mas ela sempre tem que ficar virada para baixo. Beleza? Isso é uma coisa importante, orientação da fonte. O quarto erro é esquecer de fazer a conexão da fonte na alimentação do processador na placa-mãe. E aí, se você esquece de fazer essa conexão, você vai acabar de montar o seu computador e ele não vai ligar efetivamente. Apesar de que ele, às vezes, vai até começar a acender algum LED, alguma coisa, mas ele não vai ligar mesmo. Então, tem que lembrar dessa conexão. A pasta térmica que já vem pré-aplicada no cooler do processador, ela começa a ressecar em contato aqui com o ambiente. Então, é bom a gente só remover o processador e o cooler do processador da caixa na hora que a gente for fazer a instalação mesmo. O sexto erro é exagerar na hora de aplicar a pasta térmica no processador. Alguns, por exemplo, esses aqui já veem comprar a pasta térmica pré-aplicada. Mas, se você for instalar um e você tiver que aplicar a pasta térmica, coloque apenas uma gotinha ali no meio, mais ou menos do tamanho de uma ervilha. E quando você apertar os parafusos do cooler, ele vai se espalhar. Você não precisa colocar muito mais do que isso e colocar muito pode ser até prejudicial. Você também pode optar por colocar uma gota no meio e depois espalhar manualmente. Mas isso dá um trabalho a mais e eu nem acho que vale tanto a pena assim. O painel frontal é onde ficam aqueles USBs ali no gabinete, aquela saída de áudio do microfone, o botão de ligar. Você tem que conectar isso na placa-mãe no lugar certo. E tem alguns conectores para isso. No manual da placa-mãe, você encontra a informação de onde tem que ligar cada coisa. Então, preste atenção no manual e faça essas conexões certas. Também na placa-mãe, você consegue ver ali um indicativo de onde é para ligar cada coisa. Mas como os números estão escritos bem pequenos ali, as letras e números estão na letra branca, às vezes pequenininho na placa-mãe, é difícil ver e muitas vezes o manual pode ajudar nesse processo. Quando você aplica muita força no parafuso e ele acaba comendo a cabeça ali do parafuso, há um ponto que o metal sai e você nem consegue mais girar o parafuso. Então, para evitar isso, você tem que usar uma chave Philips com o tamanho certo. Não pode usar uma chave Philips muito grande ou muito pequena, senão você corre o risco de espanar a cabeça dos parafusos e depois que espana, fica muito mais difícil colocar e remover um parafuso do seu computador. Os computadores de hoje em dia costumam vir com uma tampa de vidro ou de acrílico. E essa tampa vem com o filme cobrindo ela. O que eu recomendo é que você só tire esse filme como a última etapa de montar o PC depois que ele já está no lugar que ele vai ser usado. Se você tirar esse filme antes, durante o processo você pode acabar riscando ele e esse é um erro muito comum e muito fácil de acontecer. Agora vamos para o décimo erro, que é instalar um SSD do tipo M.2 sem aquela porca que dá um espaçamento entre ele e a placa-mãe. Se você fizer isso na hora de instalar um SSD, ele vai ficar muito tensionado e pode acabar reduzindo a vida útil dele. Normalmente essa porca já vem com a placa-mãe, já está ali, mas se não tem, você tem que colocar uma porca que vai dar um espaço entre o SSD e a placa-mãe do computador. O SSD do tipo M.2, o SATA não tem essa preocupação. Muitas vezes, depois que você montou o seu computador, gastou o dia inteiro, o computador mesmo assim não liga. Nesse caso, você pode ver o próximo vídeo que eu vou falar dos erros mais comuns depois de montar o computador. E aí nesse vídeo a gente vai explorar esses aspectos. Não se desespere porque se ele não ligou da primeira vez, muito mais provável que seja alguma coisa na montagem do que seja alguma peça estragada mesmo. Assiste lá esse outro vídeo da série e a gente se vê lá. Muito obrigado e até a próxima.